Eu sou Alexa Sua assistente virtual Não, minha irmã, você até é bêba Olha a cor, como já... Marinhos, você é muito amostrado Bicha Como tá difícil O povo já viu esse mar mil vezes Falar que o Bruno tá com aquele professor que parece um grilo Se esbagaçando todinho De quê? Claro, aquele patinho, tá todo daquele jeito Comeu o patins? Sim Ficou melhor Tá achando um cropped Ai, Marinho, roupa feia Bom dia, vida A minha roupa tá feia Não, meu amor A pasta que tava quebrada O Bruno vai fazer o quê aí embaixo? Que ele não sabe o lado de patins Ai, ele tava ansioso pra aprender esse esporte logo E esse que deu pra dizer aqui, Maceió O Brasil tem umas coisas que eu vou dizer, viu Quem são as pessoas mais seguidas do mundo? As Kardashians, né? Por quê? O que é que elas postam? Qual é a maior parte do conteúdo dela? Tudo que é caro e que ninguém pode comprar Tudo muito absurdo E são as mais seguidas do mundo Aqui no Brasil, idolatradas, por exemplo Aí vem um cara, um pobre Que sai da puta pariu Não sei o quê Ganhou um bicho de ouro Aí o povo fica É, pra quê que é desnecessário? É desnecessário ele não tem Entendeu? Infelizmente, eu não vou poder salvar a fome do Brasil Queria muito Espero um dia eu ficar mais rico Bilionário Toda vez que tiver alguma coisa pra acontecer Dizer Tome dinheiro Tome dinheiro Tome dinheiro Entendeu? Mas eu não vou deixar de mostrar Um negócio que eu ganhei De ouro Não Entendeu? Vou botar num quadro O brasileiro tem que acabar com isso De jogar De jogar Tudo que é do ruim no mundo Em pessoas que venceram Que estão vencendo E acho que não é essa uma obrigação Quando vocês pararem de ter Política de estimação Aí tudo muda Vem me dizer que eu sou de direita E de esquerda Que eu não sou nenhum Nenhum desses lados Paga minha coisa Eu sou do povo A partir do povo Quando quiser mais me assistir Porque o povo tem essa menina Além de direita e esquerda Eu sou de cara mais de nada Eu ganho dinheiro De algum deles Eu trabalho em política De alguma coisa Não Entendeu? É eu hein Ganho do povo Onde é que você aí do outro lado Não quiser me assistir Entendeu? Aí pronto Acabou Acabou Como é que chama Uma pessoa que é do povo Como é que diz Coisa isso aí? E nada mesmo Ganho um real de nada Dessas pestes Pelo contrário Afundam o Brasil Roubam pra caralho a gente Aí fica pegando Política de estimação Se esgoelando Se brigando Se estapinhando Então no final Tá aí Ah, tá embora Era de esquerda e de direita Tudo virou isso na época Eita caramba Eita caramba Eita caramba Eita que loucura de Jóbson Ela vai cair igual batata doce Jóbson Se você não tem força Vai segurar essa avalanche Calma Olha a peste Calma 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 Olha que loucura Fica em pé Bruno A força tem que ficar em pé Se você vai Eita pra Jóbson Calma Ele tá calma Ele tá calmo meu amor Você Vai 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 Seu corpo tá aprendendo Vai Vai Porque não alija ninguém Comigacinha Eu dou a estrutura Eu dou o básico Pra ele aprender Básico meu amor Não tá nem levantando do chão Vamos Como é que você tá Meu filho Tá tão sorridente Graças a Deus Depois de 90 dias Tô aqui de volta Eita caralho Ajuda aí Vem sua aluna Onde tava sem corpo Eita caralho Eita uma batata Meu amor Não é só assim não Levanta Tá mais feio Não é só assim não Levanta Você sabe O barco que você tá Ah foi lá em Maragogi Cara Foi em Maragogi Ali foi no arroba Cara Foi no arroba Tu acha que eu vou pagar Mas não Pardada de lança E botaram você Dentro do barco Botaram Claro Entendeu E eu não sei mesmo Aí passou Quatro seguidores Oi Passou quatro seguidores Quatro seguidores não Passou quatro seguidores não Não Menino quanto tempo Eita caralho A que parou em grosor Foi E aí Saudades 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 Voltamos A coitada Vá 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 Pessoal Agora vai Acho que agora já foi Acho que agora já foi Não Já foi Isso Respira 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 Ela cai pra frente Vai ser Contrapeso Isso Isso Calma Esse E aí E aí Se confia em caceta Calma Segura o job Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Tá com medo do cantor Por que que nós somos perigo? Ah, parei, só uma velha cagada Eita, caralho Olha aí Com jeitinho Fique perto Ele não fica perto Não, se ele ficar perto, você cai e esmaga, né, meu amor Também tem que ter esse contraponto Gente, ele não tá nem ajudando Vai, Jobson, vai Vai Eita, caralho Eita, caralho Eu não aguento não Porque nós dois caímos aí Eu vou quebrar minha costela Aita, caralho Dá pra ir indo mesmo Dá pra ir indo pra ir indo, meu irmão Bora na rádio O Corcunda de Norte e Dama e sabe Eu tô enchendo o barco Não, o básico é o bichinho, tá aí na cara do chão. Não, mas com jeitinho consegue. Isso. Olha aí coisa linda, ele vê. Isso. Mas qual foram os passos que você deu para ela, para começar? Dei para que ele coloque o corpo para frente, sobrecarrega o corpo para frente e tem apoio aqui, ó. E começa assim, ó, mais ou menos assim, ó. Mas aí... Se ele botar o corpo direto, ele vai cair. Mas, isso aí é falta de equilíbrio, ele tem que se equilibrar mais. Bota a força na perna e é isso. A bichinho. Sabe o que é isso? Hambúrguer demais. Emagrecer o que é isso? Pai, por isso que ele já está tentando. Lila, se quiser desistir, viu, meu amor? Está tranquilo, não vai fazer loucura para a pessoa achar que você... Está indo, está indo, está indo. É, 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 é... A Sakura Cardi Kepsons. Está indo, está indo. Ô, meu Deus, filme. Deixa eu bater, calma. Deixa eu ir. Está muito desculpa. Vai. Confia no asa de mocego. Vai. Fique perto, jovem. É o medo do que ele chega muito perto. Fértil, jovem. Fértil. É o que ele chega na testa. Fértil. Confia, Bruno. Fértil. 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 Olha, você consegue. Deixa eu ir. Deixa eu parar. Porra, Carlos. E agora? Ó, ele não chegou. Quebrou. Quebrou. Aí. Ô, meu amor. Caramba, meu irmão. Tem nada. Eu vou deixar vocês. Vamos embora. Envergou a base do patinho, já? Ele está no meio do patinho. Ah, ele me deixou agora, mas ninguém me dergou. Aqui. Não tem nada não. Só quebrou o patinho. Caraca, ele disse a você? Mas o pé está bem. Cadê? Cadê o parafujo? Que parafujo? Entrou para dentro, viu? O parafujo saiu. Foi o primeiro a pedir a regra. Caraca, mano. Bicho. Leve para cá. Já pode devolver. Não presta, não presta. Não, não presta assim. É só o melhor do que tem. Cadê o parafujo, gente? Fugiu. Você não aguentou inventar o fone. Vai ficar cada vez mais difícil você me dar presente, viu? Está impossível. O povo não tem mais o que inventar, não. É um fone. Espera aí. Menino, vou fazer 30 anos mais vezes. Olha para isso, olha. Diga se o povo tem mais do que... Olha aqui. Eu achava que era uma bússola. Eu achava que era uma bomba relógia. Menino, olha. Não deu um meio no seu, né? Não, porque tem um... Os dois para cada orelha. Duas orelhas para uma coisa. É. Não vai ver, não. Olha, é um fone meio. Olha. Meu filho, o que você vai querer de presente? Não precisa de uma... Não, meu filho, já tem. Nem muita coisa, graças a Deus. Você sabe que não precisa. Olha aí. Os dois presentes que eu mais gostei de receber hoje. Esse. E esse aqui, olha. Olha aí, Cassi. Olha o preço aqui. Meu Deus. O que é isso? Levantou, você tem que entrar mesmo, hein? Teve curso aí? Outro mundo. Tá bom ele, né? Querida, tá ótimo. Você é muito excelegado. Tá bom, meu amor. Pega aí, meu amor. Solta um puta que pariu. Pega aí, minha príncia... Essa cachorra morde, gente. Pega aí, meu anjo, meu anjo. Puta. Era o quê? Mas não é minha. Meu amor, você não é minha, não. Eu não tenho pra que ser simpático. Não, não. Isso não existe. E outra coisa. Eu vou dizer que o Lucas vai me contar que você quer me dar uma cachorra desse prazer do aniversário. Não quero. Ele falou. É, nem vente. Pega aí, meu amor. Pega aí. Vai brincar com outra coisinha, vai? Meu amor, gente. Pega aqui esse animal. Vai, meu amor. Ih, só brincar com a mamãe. Mas o Lucas vai me dizer. Preto, vou lhe contar antes que ela faça. Meu amor... Não, gente. Pelo amor de Deus, não existe. Querida, querida. Gente. Ele falou até os presentes. A gente vai dar pro povo. Não cabe aí. Não, meu amor. Que bom o que ele falou. Porque se você me chegasse, uma cachorra dessa, minha filha, você ia voltar. Meu amor, tá ótimo. Eu já entendi que você adora pessoas. Eu já entendi. Eu vou fazer um jantazinho mais tarde e tomar vocês pra ir pra lá. Chama, porque a gente não tem que comer hoje. Nunca tem. Não é cunhada. Se ele é cunhada, não é cunhada. Se ele é cunhada do Lucas, não é... Pera, meu amor. Eu não quero esse contato com você. Só tem a vez, Pia. É o brinquedo da cachorra? É o brinquedo. É um franguinho, é? Olha aqui, meu amor. Cadê a Sofia? Cadê a Sofia? Essa cachorra nem ligada a Sofia, gente. Cadê? Aqui, meu amor. Olha o franguinho. Isso. Não me traga, que eu não vou jogar novamente. Entendeu? Não, não, querida, não. Querida, eu não lhe dei pra isso, não. Puta que pariu, cachorra. Querida. Eu vou tomar esse negócio, viu? Essa cachorra tem alguma coisa contra mim. Pelo amor de Deus. Ou prende, ou coisa... Pega aí, minha linda. Pega aí. Não, mas ela não gostou de mim, não. Que ela tá me... Ai! Isso é tudo que vocês ganharam, é? É, amigo. Tem muita coisa... Eu já vi o quarto montado também. Ela vai mostrar depois pra vocês. Tá, gente, bebê. Tá montado. O bom de ser famosa é isso. Ganha tudo, né, minha irmã? É, amigo, a gente ganhou tudo. Não é? Mas por lá do bom também, como eu tenho certeza que vai perder rápido, depois vocês doam, né, pra quem precisa. Ela me dizendo que o povo tava escolhendo um bando porque ela ganhou três carrinhos. Gente, a minha irmã tem que entender que é influenciador. Quanto mais eles mandam, mais eles vendem. Então, assim, a povo... Por que não manda pra gente? Trabalha com internet. Tem que também parar de... Sabe? Não, e o bom também que a gente vai doar algumas coisas. Não, vai doar sim. Vai doar, vai com certeza. Vai passar pra realmente quem precisa depois. Mas a marca quer mandar porque quer divulgar, gente. Tem que entender que isso é trabalho do povo. Aí mandaram três... Peraí, minha linda! Peraí, meu amor! Olha, linda, me dá uma cachorra 10. Você ia prestar? Ah, nem vente. Não, minha filha. Viu até um pula-pula já, cara. Um presente ótimo que me indicaram. Na verdade, as grávidas começaram a dizer que era tão bom. Eu já perguntei à mina da marca. Ela disse, mande que eu já vou divulgar porque eu sei que todas as grávidas falas você precisa ter. Já meti uma coisa no meio porque eu sei que... É pra fazer exercício pra mim, o Pepe que aumenta. O tempo todinho assim, é? É, tem que ficar fazendo assim. Eu sei que... Eu sei, sei, sei. Mas em como... Um bar do que eu já tô... Porque desde que eu conheço vocês, quem anda larguinha é ela. Vai ter espaço e o menino vai sair em pé. Você vai vendo. Pense numa grávida bonita, essa amiga, né? Oxi. Diga aí, minha irmã. Bichóia? Como é que pode... Nasce quando? Olha lá, pô. Nasce quando? Fazer uma pergunta a vocês. Eu vou ser o padrinho dessa criança. Então. Vai, vai. Não, porque eu não quero, não. Vai. Eu já tô... Eu já tô... Não, tá nada certo. Já tá certo. Você quer ou você... Não, gente, deixa de invenção. Chama outra pessoa que vai dar amor e carinho. Olha, se eles escutam uma pertidência. Cogitou mesmo, meus amores, me dar um cachorro de aniversário? Olha. Ai, o Deus falou. Obrigada, o que ele vai devolver. Ele ia devolver. Eles não me seguem, né? Que bonitinho. Oh, coisado. Não quero, não. Cadê? Olha, parece um algodãozinho. Nem parece que vai cagar a casa toda, destruir tudo. Olha, comer angelical. Tão pequenininho, pequeno, pequeno. Por isso que cre... Meu amor, o que tem lá e já... Eles mandam no Lucas. O cachorro manda no Lucas. Dois me livre. Esse bichinho aqui. Já ouviu falar? Já ouviu falar, meu Lucas. Cora que calma. Impressionante esse bicho aqui. Vende nos Estados... A Lady já tinha me dito. Ela falava pra mim direto. Ela falava... É, a Lady. É, dos filhos dela. A Lady já me falou. Sim, sim, sim. Ela me falava disso aqui direto. Porque esse bicho... Toda vez que ela ia lá pras farmácias, ela trazia. Porque vendia muito aqui. Nos Estados Unidos é a coisa que mais bomba pra cólica de bebê. Tu acredita? Aí eu disse, vou pegar, vou procurar saber Peraí, meu amor, que o teu tá conversando coisa importante. Peraí, meu amor, que o teu tá conversando, coisa importante. Peraí, meu amor. É, eu tô parando, né? Pra cólica do bebê. É o melhor que existe. Só que tá sendo produzido no Brasil, meu amor. Sendo que antes era nos Estados Unidos. Que bebê tinha muita cólica. Sim, sim. Isso aqui é a coisa que mais bombava nos Estados Unidos pra cólica. Só que chegou no Brasil. E quando eles me disseram, eu disse, hum, quero saber. Tô. Entendeu? Vou levar pra ela. Vou levar umas caixinhas pra ela. Me diga aqui que eu vou indicar também. Se é bom. Aí mandei pra Leida. Ele já tinha me falado desse bicho há muito tempo. A Leida é muito bom saber. Porque, tipo, o bebê tem, tipo, muita cólica mesmo. E esse é o que é o melhor de todos. Todas as mães, ela vai dizer. E assim, ele tem todas as vitaminas pro bebê também, viu? E ele é homeopático. É, é tudo natural. Totalmente natural. É por isso que faz tanto sucesso. Entendeu, amiga? De verdade, eu disse, vou levar pra Emily que eu vou divulgar pras mamães e pra ela também divulgar. Porque isso aqui é muito, muito bom. Eu tive um estoque pra essa campanha que tô fazendo aqui. É limitado, viu? Vai ser um VUP-VUP. Mas você também pode, se acabar aqui no site, porque eu tenho certeza. Entendeu? Vocês vão testar aí pra quem não conhece. Mas a mãe, a maioria já conhece. Não é só pra cólica, não. Gás e diarreia também. Ah, pra quem peide, é outro. Vai pra aquele bebê. É pra tudo. E o bom que é natural. Entendeu? Então, gente, se acabar ligeiro no site, vocês podem encontrar em qualquer farmácia do Brasil, tá? É muito, muito bom mesmo. As mães indicam super. Arrasta aqui pra cima, porque vai ser um pulinho. Esse é seu, querida. Viu? Ainda arrastou. O que teremos hoje? Hoje a gente vai ter cogumelos, o chimé. Ou comida feia do campo. É. E vamos ter salmão também. Vou fazer tempurá. Trouxe o wasabi, que eu vou fazer agora. Tá. A bebitinha japonesa. Certo. E no jantar, a gente vai de filé. Vamos fazer um filé flambado. Eita, que... Hum... Um gosto de poda. O aniversário tá chegando. Uma cebolinha. Sim. É o cogumelo já, né? Ave Maria, pelo amor de Deus. Sim. Sim. Foi, rapaz. Foi. É porque ele não tá... Aperta o estado. Deu um pouquinho. Deu um pouquinho no estado. Deu um pouquinho no estado. Só um pouco. Você fala aqui... A gente tá indo jantar lá no Carlinhos. E ele simplesmente não consegue tirar o carro da garagem. Ele tá nervoso. Já ligou pro Shrek e tudo pra pedir tutorial. E aí, de mim, falar que ele é barbeiro. Aí, eu tô errada. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu tô jogando energia negativa. Chegar pro almoço. Se eu tivesse pra parir o Miguel, eu teria parido aqui no estacionamento, viu? Já teria parido aqui no estacionamento e tudo. Porque ele tá... E aí, de mim, dá a risada. Nenê, eu achei que você saiu muito bem. Eu sei, muito bem. Gente, ela fica me zoando, ué. O carro é grande e não é só assim, não. Eu disse pra ela. Ó, menino. Mas dirigir ele... Sabe. Foi só pra tirar. O cara ali sempre ficou me zoando. Você não pode me zoar, você sabe disso. Ah, senão vermelho. Pera aí, macho. Você vai encontrar a mão. Olha, você entende. Seu destino está à esquerda. Aí ele vai na direita. Ó. Ah. Você vai entrar na calçada. Ele tá quase subindo nas calçadas na rua. Ai, que mentira. Obrigada, Deus. Ó, é feio. Feio é. Mas é gostoso. É. Mas você come sabendo que ele é feio. Aí já sai metade do gosto. O que é isso, mãe? É chururu. Que chururu, mamãe? Ué, é chururu. É cogumelo. Agora tem gosto de miojo. Fé, igual o Carlinho Maia. Ele não era ninguém. Agora ele é uma pessoa que tem milhões de seguidores. Igual eu. Eu sou uma criança sonhadora. Eu sou uma criança que eu quero muito que meus sonhos se realizem. Só que tem horas que eu penso tudo no tempo do Senhor. Não é eu que comando o mundo. É Deus. É Deus que criou tudo. Isso é o quê? Isso é um suflê de queijo. Uma goiabada. Sim. Cadê? Isso. Achei feio. Eu tô feio, mas você tá gostoso. O meu é mais bonito que os... Eu... Não é feio. É sim. É aqui, ó. Eita feio do cravo. Eita feio do cravo. Eita feio do cravo. Eita feio do cravo. Eita preto. Eu tenho queixo fino. Pelo menos não é feio. Mas aqui também? Não. Não. É feio... É feio... É feio... É feio... É feio... Ou seja, não tem ninguém. Como eu sou, tá? Sempre vem pra minhas reuniões. Contrato com minhas reuniões. Aí faço aqui pra... Né? Porque eu vou estar interessado em fazer reunião com o povo rico. Mas olha, meus amigos vêm. Pobres. E eu faço também. Diga isso. Uma lata que eu tô pra ver, né? Tô pobre, é carinho. O nome do meu marido é Lucas Guimarães. O senhor é Manuel Francisco. Olha, nem parece que derrubaram o muro da avó brigando de muro depois que perderam o Mortal Kombat da criança, olha. Acaba com essa grama, deixa a palma. Tá? Deu nenhum caldo, ela. Só pula. Vai, Paulo. Olha. Vai, Paulo. Tá pra onde? Tá aqui morrendo, né? Vai com quem? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Se o vento perdesse pra pau... Que Paulo perdeu pra todo mundo, até pra Bubu, que é o pior. Menino. Eu creio de vocês já. Tudo bem, Vivi? Tudo bem? Minha gente, aqui todo mundo já. Minha gente, tá uma briga aqui, aí. Olha aí. Misericó, qual que é isso, Paulo? O que é isso, Bubu? É o que? O Bubu tava nervoso, minha gente. O que foi, Bubu? Sentiu, foi, Bubu? Ele sentiu bom, gente. Muito! Acho que agora... Eu já sei a coloridade dele dos namorados. O que, Vivi? Playstation? Eu amei. Amei. Mentira, cara. Eu amei, filho. Mentira. Aí tá jogando no Nintendo, o Playstation vai ser massa. Mentira, falsidade. Eu fui dizer isso aí, Vivi. Eu fui dizer isso aí. Não, você disse que ia me dar o conjunto de pijama. Eu disse, Preto, conjunto de pijama. A gente já comprou. Mentira, você disse, não. Você disse, conjunto de pijama, assim. Um Playstation eu compro. Não, vamos dormir, Vani. Boa noite, boa noite. Beijo. Amanhã eu viajo também. Vai ser um dia meio... Boa noite, tá? Amo vocês. Agora essa cadeira, ela é tão feia, mas é tão cara, né, Paulete? Essa cadeira é tão feia, mas é tão cara. Parece que pegou uns pau da... E ainda é zero confortável. E ainda é de novo... Você pensou que a mamãe ia se abandonar, né? A mamãe se abandona, família. Gente, ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Agora eu quero ver, gente, essa menina, pra voltar foi tudo normal, né? Voltei, estacionei tudo certinho, entrei na garagem tudo certo. Agora pra sair, ela tava tendo tanta onda com a minha cara e eu tava com tanta raiva dela, minha gente. Eu não parava de rir, ó. Bota aí no começo. Tá, você tava pedindo um tutorial pro Shrek aqui. Não, pra mim sair da garagem. Gente, ela ficava rindo tanto de mim, ó. Isso aqui, minha gente, era eu dentro do carro lá pra sair. E ela de fora não parava de rir. Eu digo, garota, você acha que isso aqui é uma brincadeira? Olha, a carinha dela. Olha, eu ficava manso ela rindo assim. E é ousada, viu? Gente, o cachorro de vocês também faz xixi quando vocês chegam de algum lugar de felicidade? Tipo, eles mijam de felicidade? Porque a Sofia se mija toda quando eu chego. Ela fica, meu Deus do céu. Ela não tá acreditando até agora que eu voltei. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu.